Música Pelo menos estamos aprendendo as coisas de Deus e muita gente escuta, a ver pode até entender Isso aí é uma ignorância do coração da pessoa porque às vezes a gente não quer escutar uma palavra de Deus uns 10 minutos, 5 minutos, mas quando é a cor do mundo esses barulhos que a gente faz a noite todinha na bagaceira não cansa, não dá sono não sente dor aí quando é a cor de Deus, eles ficam contra xingam, só que é como o coração, quando está doente a alma também está doente aí eles não aceitam nada de cor de Deus mas eles não sabem que Deus trabalha na vida deles assim mesmo aí eu não acho contra não, eu acho a favor eu acho bonito, porque eu como não conhecia a palavra de Deus eu também xingava os evangélicos, os crentes como Deus fala, se o coração deles está pedindo para a gente fazer coisas boas tem que fazer, porque mais tarde eu já sei cobrado mas muito ser humano é ignorante o coração está cheio de ah, cansado, não sei o que uma palavra de Deus, um louvor e acha que está perturbando para mim não está perturbando, eu acho que é bom eu trabalho aqui no terminal da Constantino Nero vendendo bombons de 5h30 às 6h30, prego a palavra de Deus e aos sábados e aos domingos também aqui nesse lugar está escrito na palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15 e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura quem crescerá salvo, quem não crescerá condenado então todas as criaturas da terra tem que ouvir a palavra de Deus para não ser julgado injustamente quando o Senhor Jesus Cristo veio ele, o salvador da terra ele veio para pregar o evangelho existia religiões como o fariseu, o saduceu que ele se importava com aquilo que Jesus fazia e tentaram até matá-lo ele porque ele fazia o bem o pessoal que leva a palavra de Deus é bom tem gente que precisa, tem depressão ouvir a palavra de Deus e pode ajudar a pessoa sim, tem gente que quer descansar no ônibus mesmo com que seja desconfortante o pessoal não quer ficar ouvindo o cara gritar lá o tempo todo como tem esse pessoal que vende é agoniante eu quando não quero ouvir eu boto no meu fone o cara só está falando ali querendo passar mensagem para alguém então eu não vejo a necessidade do cara chegar ali e tirar a força ae 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 Legenda Adriana Zanotto